Erlik ou Yerleg é o deus da morte e do inferno dos povos turco-mongol que predominantemente habitavam a Sibéria. Nos mitos dos povos turcos e mongóis, Erlik estava envolvido na criação da humanidade. Ele matou o deus mensageiro Maidere e se tornou um mestre do pecado. De acordo com a mitologia siberiana, Erlik era a divindade do mal, das trevas, o senhor do mundo inferior e também o juiz dos mortos. Ele é conhecido como o primeiro da humanidade criado por Ugan, o deus criador. Mas o orgulho de Erlik levou ao atrito entre os dois e ele foi banido para o submundo. Ele quer ser igual a Ugan, mas está em uma posição muito inferior a ele. Então ele quis fazer o seu próprio planeta e por conta disso foi enviado para a prisão na nona camada da terra e se opôs ao mundo superior, o reino da luz. Os espíritos malignos criados por Erlik causam infortúnio, doenças e morte à humanidade. Esses espíritos são imaginados como assistentes de Erlik. Além destes, seus nove filhos e filhas ajudam seu pai no caminho do mal. As filhas de Erlik tentam especialmente mudar a mente dos humanos enquanto eles tentam seguir a Ugan e seu caminho de bondade. Erlik espalha todo tipo de doença e é ganancioso pelos sacrifícios dos povos. Se eles não sacrificarem nada a ele, ele pega os cadáveres das pessoas que ele matou e os leva para o mundo inferior e depois os torna seus escravos. Então, quando a doença aparece, as pessoas ficam com medo de Erlik e fazem muitos sacrifícios de animais para ele. Nas orações dos xamãs, Erlik é descrito como um monstro, tendo o rosto e os dentes de um porco combinados com o corpo humano. Além do rosto, ele é um velho de corpo bem construído. Olhos negros, sombrancelhas e bigodes compridos. Como Erlik é visto como governante dos demônios e do submundo, sacrifícios são feitos para que ele livre os povos de doenças ou pelo bem das pessoas que entrarão no submundo após a morte. Obrigado. Obrigado.